Remoção em 5 passos simples Apenas diga que eles precisam sair. Segundo passo. Enrole. Finja que a casa deles não vale nada e ofereça apenas uma fração do valor real do imóvel. E nunca, nunca negocie. Terceiro passo. Ameace. Contrate capangas ou chame a polícia para secar a comunidade. E corte a eletricidade. Agora sim, eles ficam sem energia. Quarto passo. Ataque. Bata neles com cacetetes ou queime suas casas. Faça o que for mais conveniente para você. Quinto passo. Remova. Coloque todos em caminhões e os despeje em algum lugar bem longe. Muito prazer em conhecê-los. Até mais. Então, é assim que se faz a remoção forçada de uma comunidade em 5 passos simples. E veja como isso funciona bem. NÃO. reciema normal. Astatica normal. A Obrigado.